Fala pessoal, beleza? Doutor Carcenaria, seja bem-vindo ao meu canal Galera, vocês estão andando na rua aí Passando alguma lombada, passando algum buraco Não sei se vocês escutam um barulho chato De lata com lata, vindo lá do escapamento Já viu o coxinho, tá tudo preso, tá tudo bonitinho Não sabe o que é, você vê que ele tá bem fixo Mas ele continua fazendo barulho Vou mostrar pra vocês uma dica muito simples Que vai acabar com esse problema de vez Vamos lá Bom, então aqui embaixo do carro galera Vocês estão vendo aí a abraçadeira Que ela é responsável por juntar O cano do intermediário E o escape final E essa posição que eu tô mostrando pra vocês aí Ou seja, dessa abraçadeira com as duas porcas viradas pra baixo É a forma incorreta da instalação Tá? Vocês estão vendo essa barra de ferro aqui na parte de baixo Esse é o eixo, certo? O eixo traseiro E o que acontece? Quando você tá com muito peso atrás Tá levando ali 3, 4 pessoas atrás Mais mala no porta-mala Que sejam coisas pesadas Que faz abaixar esse eixo Qualquer buraquinho que você for passar Vai acabar batendo essa abraçadeira no eixo Vai ficar fazendo um barulho chato de ferro com ferro Certo? Principalmente também se o seu coxinho for rebaixado Isso facilmente pode acontecer Então galera, pra resolver é muito fácil, tá? Essas duas porquinhas aqui são 14, certo? Você vai pegar uma chave de boca e 14 Eu já deixei aqui meio solto Certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar simplesmente na posição correta Tá? Que é a 90 graus Ou seja, de lado Basicamente eu vou pegar ela aqui Eu já deixei aqui Frouxo pra ficar mais fácil Pra mostrar pra vocês Mas com a chavinha 14 vocês tiram Aí vocês vão conseguir Girar ela Tá vendo? Aí, ó que simples Vocês vão pegar E girar 90 graus aqui Com essa posição Certo? Pra ficar mais fácil pra vocês se localizarem É só deixar As duas porcas viradas Pro lado do passageiro Certo? Vocês deixam bem aqui em cima Pode até deixar um pouco assim Afastado Do eixo E com a chave de boca Vocês vão apertar Certo? Aí vai fazer com que Essa parte de ferro aqui Não bata no eixo E um jeito fácil De vocês descobrirem também Se é esse o problema Sem levantar o carro Sem nada Dá uma baixada aqui atrás E vê se tem algumas marcas De batida Aqui Certo? Se aqui estiver batendo Vocês vão ver que aqui vai estar riscado Vai estar zoado Aqui alguma coisa Então vocês vão matar na hora Falar Putz, essa abraçadeira aqui Beleza? Então galera Muito simples Aí um jeito fácil De vocês descobrirem Uma abatição De lata com lata Aqui na parte de trás Vocês podem ir achando Que é o escapamento Que tá solto Mas na verdade não Vocês veem aqui Que tá tudo preso Bonitinho Mas é simplesmente A abraçadeira Que tá presa incorretamente Batendo no eixo Fazendo Barulho chato Aí de lata com lata Beleza? Aproveita Isso tá aqui embaixo Também dá uma olhada Nos coxinhas Daqui do escapamento Ver se tá tudo certo Mas feito isso Apertou aqui Problema resolvido Simples né pessoal? Graças a Deus Sem gastar dinheiro Sem nada Você vai lá Só ajusta um pouquinho E problema resolvido Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado Deixa o like nesse vídeo Entra no meu canal Se inscreve Vê os outros vídeos que tem lá Tem bastante coisa legal pra ajudar vocês Qualquer dúvida como sempre Posta no comentário Valeu galera Até o próximo vídeo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri